Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você sabia que muitos carregadores caseiros, isso mesmo, aqueles que você mesmo pode fazer, podem ser muito melhores do que muitos carregadores que tem pra vender nas lojas? É isso mesmo, você não acredita? Então pera aí que eu vou explicar direitinho pra você essa história. Vamos lá! Cadu, como assim? O carregador caseiro, desse simples que a gente faz em casa, pode ser melhor do que os carregadores que a gente compra na loja? Pode pessoal, e pode ser e muito melhor e eu vou explicar porquê. Quando a gente faz um carregador em casa, a gente consegue fazer algumas características no projeto que os carregadores industriais, que os carregadores que são vendidos nas lojas não tem. Aí você pensa, ah Cadu, mas eu não sei nada de elétrica, eu não sei nada de eletrônica. Pessoal, mesmo assim tem projetos que são muito fáceis de você fazer, tenho certeza que você consegue se você quiser. E além disso, é uma excelente oportunidade pra você aprender eletrônica e elétrica. Mas Cadu, fala logo, o que um carregador caseiro comum, fuleiro, pode ter de tão especial que vai ser melhor do que um carregador vendido nas lojas ou um carregador industrial? Pessoal, tem três características muito importantes que muitos carregadores comerciais não têm. Primeiro, o pessoal geralmente gosta de dar uma carga rápida na bateria. O pessoal se bobear quer chegar ali e pôr no carregador e em uma hora ter a carga. Isso é péssimo pra bateria. Mas a maioria dos carregadores não vai trabalhar assim tão rápido, mas mesmo assim vai ficar devendo na questão de uma carga lenta. Pessoal, a carga lenta é muito melhor pra bateria. Se você tiver paciência e souber como fazer, você vai se beneficiar muito de uma carga lenta. Então o primeiro benefício de um carregador caseiro, de um carregador artesanal, é que você pode fazer um projeto com uma carga bem lenta. Bom, Cadu, o que mais? Outra coisa muito legal que pode ter no carregador comum, ou melhor, no carregador caseiro, é a gente poder fazer ciclo de equalização. O ciclo de equalização é carregar a bateria até uma tensão relativamente mais alta, a partir de 15 volts. A maioria dos carregadores que tem pra vender só deixa a bateria carregar até 14 volts e meio. Isso faz a bateria ficar mais fraca, não deixa a bateria carregar por completo. E se você fizer um carregador simples na sua casa, você vai conseguir fazer uma carga de equalização de uma forma muito barata, muito fácil. A carga de equalização é uma coisa que a maioria dos carregadores comerciais não vão oferecer pra você, pra você carregar sua bateria. E um terceiro aspecto que eu acho sensacional, pessoal, tudo que é a gente que faz, a gente sabe consertar. A gente aprende a fazer, aprende a montar, aprende a consertar. Quando você compra um carregador na loja, ou quando você importa um carregador da China, o carregador apresenta problema e aí acabou, você fica na mão. Agora, quando você aprende a montar seu projeto, aprende a modificar um transformador, aprende a usar algum recurso, e você consegue fazer o seu carregador, quando ele apresentar problema, você vai saber como consertar. E isso é muito da hora, ou seja, você não vai mais gastar dinheiro com esse projeto. Mas Cadu, eu não sei quase nada de eletrônica, nem de elétrica, eu não sei fazer um carregador. Pessoal, esquece essa história. Esquece essa história de eu não sei. Você vai aprender, tem muito carregador, desde o nível bem fácil, até o nível intermediário, ou mesmo difícil. Eu vou mostrar nesse vídeo mais pra frente, algumas opções de carregador, e eu duvido que você não vai conseguir montar um deles. Duvido que você não vai conseguir montar algum desses que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo. Então, aguenta aí. Cadu, desembucha logo, que raio de carregadores são esses aí que eu vou conseguir montar? Pessoal, tem alguns, eu vou falar aqui por cima sobre eles, e vou colocando nos vídeos sugeridos aí. Quando você quiser tentar um desses, você vai assistir nos vídeos sugeridos, ok? Beleza. O primeiro deles, pessoal, é o carregador capacitivo. A gente sempre fala aqui no canal, esse é um que envolve algum risco, porque ele dá choque, mas se você tiver um pouquinho de conhecimento de elétrica, e cuidado, você consegue montar. É um projeto fácil, com poucas peças, tem vídeos aí no meu canal, ensinando como montar um carregador capacitivo, e também tem vários vídeos na internet, que ensinam a montar o carregador com o capacitor. Essa é a primeira opção. Outra opção muito fácil, pessoal, e muito mais segura, é usar uma fonte de notebook, e uma lâmpada de farol, ou de seta, ou de ré de carro. Você vai ligar a lâmpada, junto com a fonte de notebook, na sua bateria para carregar, e vai ter uma carga excelente na sua bateria. Basta você ficar acompanhando ali, a carga da bateria. Basta, então, você colocar um multímetro ali, para acompanhar, para ver a hora de você encerrar a carga. Uma carga muito eficaz para a sua bateria, excelente para dar uma carga de emergência, inclusive, você não precisa nem tirar a bateria do carro ou da moto, para usar esse recurso. Então, a fonte de notebook, com uma lâmpada em série, vai ser excelente para você carregar a sua bateria. Outra opção ninja, que eu gosto demais para carregar as baterias, que pode ser de carro ou de moto, é usar fontes. No caso, três fontes de celular conectadas em série, você vai conseguir um carregador de carga lenta, muito legal para a bateria de carro, e de carga até relativamente rápida, para a bateria de moto. Não sabe como fazer? Quer aprender como ligar em série? Olha aí em cima nos vídeos sugeridos. No canal Eletrônica de Brinquedo, eu vou ensinar para você, já fiz no passado, o vídeo está aí, e vou fazer novos vídeos no futuro, em breve, sobre esses carregadores. O carregador com fonte de notebook, está em cima, está na descrição do vídeo, carregador com as fontes de celular, está aqui em cima na letra I, aqui nos vídeos sugeridos, ou aí embaixo na descrição do vídeo, e um outro recurso que a gente tem, é usar transformadores modificados. Esse daí já envolve um pouquinho mais de trabalho, assim como o capacitivo. você vai pegar um transformador de micro-ondas, ou de no-break, ou algum outro transformador que você tenha, e você pode adaptar ele. Muitas vezes, remover um dos enrolamentos, enrolar de novo, o que pode dar um certo trabalho. No caso dos trafos de micro-ondas, do transformador de micro-ondas, pode ser relativamente fácil, ok? Remover um enrolamento, e adicionar o outro para carregar a bateria. E fique esperto, porque logo mais no canal, eu vou falar de um outro transformador de micro-ondas, ou melhor, de um outro carregador top, 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 que pode ser feito com transformador de micro-ondas, modificando muito pouca coisa, mas o resultado desse projeto é top, ok, pessoal? Então, essas quatro opções que a gente tem de carregadores caseiros, são excelentes, você consegue dar carga lenta nas suas baterias, você consegue fazer a equalização nas baterias, vai até devolver força, vai até melhorar muito o desempenho de várias baterias, você faz o teste, e depois você conta aí nos comentários, ok? E além de tudo, se der problema em qualquer um deles, como foi você que fez, você vai consertar facinho o seu carregador de bateria, beleza? Além disso, você ainda pode adicionar recursos, à medida que você aprende, colocar ali um circuitinho básico de um controlador de carga, para desligar o carregador, colocar uns LEDs para indicar que está carregando, ou quando deve desligar, ok? Quer saber mais sobre circuitos de controle de carga fácil para carregador de bateria? Olha aí em cima nos vídeos sugeridos também, porque no canal Eletrônica de Brinquedo, a gente já fez alguns controladores de carga, que ficaram show de bola, beleza? Mais um detalhe, você quer aprender a recondicionar baterias, a devolver a força para muitas baterias fracas? Nós temos cursos, temos e-books e apostilas disponíveis, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, aí nos vídeos sugeridos, e fica esperto, porque logo mais nós vamos disponibilizar para a galera, um novo curso de recondicionamento de baterias, que vai ser top, ok? Quer aprender, a carregar as baterias da forma correta, quer saber mais sobre como se carrega as baterias? Temos uma playlist aí, como carregar as suas baterias, com várias dicas do que você precisa fazer para carregar direitinho a sua bateria, beleza? Pessoal, essas eram as dicas de hoje, espero que tenha gostado, um forte abraço a todos, e encontro vocês no próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!